Olá, ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a um programa Recomeçar Espiritismo em Praia Grande. Hoje o programa está bem especial, a gente já vai estar dando um pouco mais de informações para vocês. Primeiramente, vamos ver aqui quem vai dando um primeiro boa noite aqui para a gente, para a gente lendo os comentários, como de costume. Rosângela Muraro. Boa noite, Rosângela. Vão comentando aqui para a gente de onde você está vendo a live, até onde o Praia Grande na tela está atingindo você, onde você está acompanhando essa live. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui da Praia Grande, mas muitos de São Paulo também, que acompanham a página interior e até fora do país. Maria Amélia aqui com a gente, Mada Lousada, Renata Rodrigues, Silvia Medeiros, Maria Fátima, Ivani Terci, Sol Santos aqui com a gente, Renata Rodrigues, Joyce Zamperini, Renan Silva, Adriano Reis, São Paulo, Vila Carrão, Franca, São Paulo, Interlagos, olha que legal, Elaine Maia, quanta gente aqui com a gente, né? São Simão, Aline Duarte, São Bernardo do Campo, Maria Fátima, Fabiano Eduardo de Ribeirão Preto. Olha, Maria Amélia, não preciso nem falar de onde eu sou. É legal que a gente vai pegando um contato até de forma online, embora eu já tenha conhecido algum de vocês pessoalmente, conheço a Maria Amélia e outros, foi na loja onde eu trabalho e tudo mais. Mas a gente fica pegando um carinho, mesmo de modo online, aqui já constante, toda quarta-feira aqui com a gente. Minha tia, ó, minha tia Glória aqui com a gente, de Indaiatuba, boa noite, Nancy Guido, meu tio Luiz Antônio, Luciana Estefano, Cleide de Bragança Paulista. Ó, gente, agora já deu pra entrar um pouco aí do pessoal, né? Ó, Lu Freire de Boituva. Ó, o Edgar Nicolino vai fazer a primeira parte aqui com a palestra, né? Vai falar um pouco a gente sobre o capítulo 8. Vou até pegar uma cola aqui, eu editei aqui, mas eu confundo as bem-aventuranças, ó. Capítulo 8, o Edgar vai falar pra gente aqui agora. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Ó, pessoal compartilhando, Maria Amélia compartilhada, a gente agradece. Todo mundo que comenta, compartilha, o Facebook já vê que é algo assim, que o pessoal tá se interessando e abre e mostra pra mais pessoas, envia notificação pra mais pessoas, então a gente agradece. hoje a gente tem a presença aqui especial do Runei, do projeto Teatro de Orelha, vai estar falando um pouco aqui com a gente. Então, a segunda etapa, nós teremos a participação dele aqui, eu já vou até dar um oi aqui pra ele e vocês colocam aqui no comentário, você aí que tá acompanhando, já ouviu falar Teatro de Orelha? Deixa eu pôr o meu amigo aqui na tela. Boa noite, Runei. É, eu acho que tá sem isso. Boa noite, agora sim. Boa noite. Então, você vai estar falando um pouquinho com a gente na segunda etapa aqui sobre o projeto Teatro de Orelha, é isso? Isso, isso mesmo, um projeto aí que a gente criou agora na pandemia e que é bem bacana. Que legal, legal. A gente vai pra primeira... Eu tenho várias perguntas aqui, eu fiquei bem curioso com esse projeto quando o Edgar apresentou e logo, logo a gente volta com você pra esclarecer aí bastante dúvida e falar mais desse projeto muito bonito, tá bom? Tá bom. Vamos aqui com... Deixa eu pôr o meu amigo aqui, Edgar Nicolino. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Edgar. Boa noite, Ed. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Estou me preparando desde madrugada pra essa live. Você já tá sempre preparado. A gente vai começar logo, logo a palestra aqui com o Edgar. Antes eu vou dar um recadinho aqui, ó, pra você que é aqui da Praia Grande ou região. Deixa eu só colocar aqui separado, eu já coloco o Edgar na tela aqui. Já vou colocar o Edgar aqui pra falar a palestra, ó. Você que tá acompanhando aqui, que é da Praia Grande, da região, quiser retirar conosco do projeto Recomeçar de forma gratuita tanto o Evangelho segundo o Espiritismo quanto o Livro dos Espíritos, é só entrar na nossa página aqui no Facebook mesmo, que leva o mesmo nome do programa, Recomeçar, Espiritismo em Praia Grande. E a última postagem nossa é um vídeo falando sobre isso, como você retira o local pra tá retirando, tá? É um livro físico mesmo, gratuito, do projeto, é a distribuição do projeto Recomeçar, Espiritismo em Praia Grande. A gente vai tá dando a descrição, te envia pelo WhatsApp, o local, o endereço pra tá retirando, tá? Sem burocracia e gratuito. E outro convite que a gente faz é pra você tá acompanhando o nosso canal no YouTube, com o mesmo nome, Recomeçar, Espiritismo em Praia Grande, que todas essas lives e outros conteúdos espíritas, a gente salva essa live, esse programa e coloca lá. Então, tem vários temas do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, pra você que às vezes não consegue acompanhar ao vivo aqui conosco, ou quer rever, enviar pra algum amigo o link. Às vezes pelo YouTube fica mais fácil a busca, é a seleção dos vídeos, tá? Então, ó, o pessoal aqui perguntando, ó, nunca ouvi falar sobre o Teatro de Orelha. É bem interessante esse projeto, o nome já deixa a gente bem curioso, né? E a gente vai estar falando logo mais aí com o Runei aqui, tirando todas as nossas dúvidas sobre esse projeto que eu achei muito incrível, muito legal. Deixa eu colocar o meu amigo Edgar aqui. Você tem que sair pra mim. Vamos fazer a prece de abertura, Edgar? Quem que tá aí com a gente, hein? A Estelinha, vou pôr ela no meu lugar, tá bom? Tá, pra fazer a prece de abertura pra gente, a gente já vai com a parte da palestra. Boa noite, Estela. Boa noite, boa noite a todos. Fica à vontade, vamos fazer a prece inicial, pode ficar à vontade. Então, vamos encerrar os nossos olhos, elevar os pensamentos a um lugar bonito, a um lugar tranquilo, que possamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo sempre com os ensinamentos que possamos, Senhor, ao levantar, agradecer por estarmos mais um dia aprendendo. ao entrar dentro das nossas casas possamos aprender um com os outros, aprender a respeitar, a se amar, aprender a olhar nos olhos, a ouvir, que possamos, Senhor, a cada dia ser pessoas melhores, aprendendo e que possamos sempre, Senhor, agradecer e que possamos, a cada dia, possamos abraçar um ao outro, a cumprimentar, e tenham no Senhor sempre pensamentos e o coração sempre tranquilo, com amor no coração e muito carinho pelos outros. Que assim seja e uma boa noite. Assim seja. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. como de costume, a gente lê só um trechinho inicial, como uma introdução, né, para a palestra. E hoje a gente vai estudar o capítulo 8, Bem-aventurados, eu vou até pôr aqui embaixo o bannerzinho, só um minuto. bem-aventurados aqueles que têm puro coração. É o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente encontra esse trecho em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E também aqui, a gente vai ler um outro trechinho. Apresentam-lhe então criancinhas a fim de que ele tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-lhes, zangou-se-lhes e disse, deixar vir a minhas criancinhas e não as empeceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará e as tendo abraçado, as abençoou impondo-lhes as mãos. Edgar, fica à vontade. Primeiramente, mais uma vez, o meu abraço fraterno e amigo a companheiras e aos companheiros e levar o meu abraço de fraternidade, de força ao nosso companheiro Bilal, pela que ele possa continuar na sua jornada, no seu trabalho, pela perda recentemente de seu pai, no desencarno de seu pai. Um abraço fraterno e amigo da minha parte e da casa espírita em que eu participo, a casa do amigo e demais companheiros que lá frequentam. É sempre bom contar com esse companheiro e dar esse espaço para nós. É muito gratificante. Mas, bem-aventurados os pobres que se libertou internamente de tudo, os apegos de qualquer objeto externos, ou seja, bem-aventurados os pobres pelo espírito. Aquele que é pobre de espírito já conseguiu dentro de si se libertar das coisas externas, do mundo material. Ele leva a sua vida pensando e buscando se renovar, se transformar, buscar melhor para ele, vendo o sofrimento daqueles que convivem a seu lado, dos irmãos carentes, necessitados, necessitados, daqueles que sofrem na jornada da vida e dentro da medida do possível, dentro daquilo que compete a ele e que ele está apto a realizar, ele ameniza esse sofrimento. Então, esses são os pobres pelo espírito. Mas, pobre pelo coração, bem-aventurado os puros de coração já vai mais longe. Vai bem mais longe do que a gente pensa. ele não só se liberta das coisas externas materiais, mas como também aquele puro de coração, ele se liberta do seu ego interno, daquele ego que, na realidade, o crucifica. Ele se liberta do orgulho, da vaidade, da ambição, do egoísmo, da prepotência. e após lutar com isso, se libertar de tudo isso daí, ele começa a ter uma nova roupagem interna. Ele começa a ter uma nova noção da vida e começa a reconhecer a grandeza de Deus neste mundo em que ele habita, em que ele vive, ou seja, em nosso planeta Terra. nós começamos a enxergar nossos semelhantes com outra visão. Uma visão que nos faz reparar naquilo que nós somos, naquilo que nós pertencemos dentro da sociedade. respeitar cada um dentro dos seus limites, dentro da sua vida, das suas dificuldades, ele começa a sentir algo dentro dele que ele busca soluções para caso que seja apresentado, para cada caso que venha para ele resolver. Não rejeita ninguém, por mais rude ou insignificante que seja esse seu semelhante que vem buscá-lo, ele não se importa. Porque a visão dele daquele ser necessitado, ele busca resolver sem questionar, sem debater, porque ele já se libertou de todas as mazelas inferiores em que era um bagagem dentro de seu espírito. ele começa a ter um novo campo e para que nós possamos ilustrar essa nossa bem-aventurados puros de coração que está no capítulo oito do evangelho, nós vamos trazer uma história do evangelho. Vocês não vão encontrar um evangelho nem de Mateus nem de Lucas. Vão encontrar a referência do personagem que chama-se Inácio de Antioquia. O personagem vocês vão encontrar, mas a história não, porque a história foi trazida através de Joana de Ângeles que conviveu através de Joana de Cusa na época dos cristãos. E ela conheceu o Inácio de Antioquia e nos traz essa história que há muito tempo eu anotei, pois achei digna de ser passada pela frente e ser revelada dentro da mira do possível e dentro de minhas possibilidades nos evangelhos que a gente foi convidado. diz-nos o seguinte, era o auge do verão, agosto do ano de 67. Era o pleno verão em Roma. Uma caravana partia do porto de Hóstia e seguia pela via Ápia que ia dar justamente na grande cidade romana. era na realidade uma caravana de cristão que fora através dos soldados romanos aprisionados para servir de circo onde Nero era o comandante. E na frente dessa caravana vinha um homem um homem forte ômulos plenamente largo cabeça leonina ele se destacava de todos pois vinha na frente. E à medida que ele avançava pela via Ápia ele olhava para o lado esquerdo e via as famosas catacumas romanas do lado direito despontavam os grandes casareiros palacetes enormes luxuosos ornados com mármore de cara estátuas famosíssimas grandes circunstâncias despontavam a altura como se quisessem ganhar o céu. e no meio despontava alguém mais frondoso ainda alguém que a natureza nos concedeu e que o pai nos deu a benção o astro rei. O sol começava a nascer por detrás daqueles casarios e daqueles mensos arvorelos ao olhar tudo aquilo Inácio de Antioquia interrogava para si mesmo meu Deus conta ostentação gritou bem alto meu Deus quanta ostentação e deu uma frondosa gargalhada o soldado que vinha à frente não hesitou deu uma ruidosa bofetada no rosto de Inácio e disse de Inácio por que riz vós que sois um cristão impuro e sabe muito bem que dentro de instante irás morrer no circo romano onde na realidade servirá de repasto para as feras previamente preparada vinda da Núbia na Níbia amplamente selecionada por Nécio servirá de repasto e ainda as riz a estou rindo de vós estou rindo também de mim porque se Deus preparou toda essa majestade para vós que são como ave de rapina como abrupt que cai devorando a carne daqueles que combateram e morreram se ele preparou tudo isso para vós imagine o que ele não terá preparado para nós para aqueles que seguem seu evangelho para aqueles que lhe dão a vida eu estou rindo de tudo isso e a caravana continua continua meu soldado é realmente louco Inácio ao chegar no circo romano todos eles vivem se encontram alguns orando outro pronunciando salmos Inácio mantém a sua calma pelas grades que vão abaixo do subsolo onde se vê a arena na terra Inácio verifica que as lutas de gladiadores começam a ter início dali só na realidade saiu um vivo toda essa luta de gladiadores é para deixar a arena ensanguentada com cheiro de sangue para aguçar ainda mais o apetite das feras previamente preparadas elas que algum tempo alguns dias já não comem imagine o apetite de cada uma delas após o término das lutas de gladiadores a arena se encontra amplamente ensanguentada e os cristões são soltos na arena entram para aquele pasto onde servirão para as feras e alimento Inácio vai à frente da caravana alguns oram outros cram o salmo Inácio mantém a sua calma e sua tranquilidade e vai orando mentalmente para aquele rei que ele tem em seu coração para Jesus as feras são soltas alguns começam a gritar se apavorado mas Inácio continua calmo ajoelha-se fecha seus olhos e começa a orar aguarda a patada final que o levará à morte e ele aguarda essa patada aguarda que as feras devorem suas carnes mas o tempo passa nada acontece não sei se vocês estão lembrados do capítulo Bem-aventurados puros de coração que fala sobre deixar em vir a mim as criancinhas estão lembrados daquela criança em que Jesus pegou no colo e serviu de exemplo para demais não as embaraçais pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham ao coração da criancinha essa criança era justamente Inácio de Antioquia após a partida do Cristo João Evangelista e Maria se lembraram dessa criança e foram à busca para sabermos se encontrá-lo a encontrando trouxeram para a gente o discípulo para cuidar e criar aquela criança e ensinar o evangelho e as abençoe aventuranças do Cristo e essa criança cresceu cresceu assimilando o evangelho as palavras do Cristo as bem-aventuranças e ao completar 20 anos ele sai a pregar o evangelho pelo mundo e é justamente nas ilhas gregas que houve a batida dos soldados romanos levaram para a arena ou para o circo romano e nasce o aguarda a patada que não chega ele abre lentamente os olhos olha a sua volta e vê que as feras com tranquilidade passam perto de si e nem sequer olham para Inácio ele levanta e começa a chorar a chorar copiosamente e com ele diz não sou digno de morrer em nome daquele que eu amo e prego o evangelho nesse instante uma mão triunfal escreve em letras de fogo ave Cristo bem vindos para gozarem da vida eterna nesse instante o espírito materializa-se ao lado de nascimento e de antioquia ele interroga Inácio por que choras Inácio e ele responde choro porque não sou digno de morrer em nome do Cristo em nome de seu evangelho ora Inácio uma morte conduzida pelas mortes das feras ter seu corpo queimado numa fogueira ou trampassado por uma flecha é uma morte muito indigna para que eles realmente te amam o Cristo ele preparou algo melhor para vós o Cristo quer que tu morras vivendo e vives morrendo durante a tua vida esta sim é uma morte digna daqueles que o amam e o amam seu evangelho ele quer que tu saias para o mundo pregando o evangelho diariamente e que durante a sua vida durante a sua existência você sinta e vá morrendo internamente através das injúrias da ingratidão vendo aqueles que ama morrer a seu lado e você continuar a tua jornada esta sim é a morte do dia a dia que o Cristo quer que você encontre e pregar o seu evangelho até o final dos tempos nesse instante aquela turma que se encontra no circo romano mais de cento e cinquenta mil espectadores pedem a Nero que libertem Inácio de Antioquia para que ele conceda a vida e aguardam que Nero coloque seu polegar para cima libertando Inácio de Antioquia Nero como sabemos ele era louco esquizofrênico e paranoico matou sua mãe Agrippina tirando-lhe o coração pelas costas para dar de presente a sua amada aquela mesma mãe Agrippina que matou o seu filho para dar a Nero que é um filho incestuoso a coroa de reino esse era Nero mas como ele temia o povo Nero levantou seu polegar e libertou Inácio de Antioquia que saiu para o mundo pregando o evangelho de Jesus ele tanto amava até o fim da sua existência vindo a morrer abandonado e esquecido por todos esta sim é uma morte digna daqueles que amam o evangelho e amam o Cristo e é justamente nessa condição que quando nós entramos conseguimos compreender o evangelho o Cristo uma nova vida começa a tomar tônica de nosso coração e de nossa alma hora que nós conseguimos nos libertar das mazelas inferiores em que nós somos portadores nós começamos a enxergar o mundo em que habitamos de uma maneira muito diferente não nos preocupamos com o que nos acontece mas nos preocupa com o que nós fazemos ao nosso semelhante analisarmos a nossa existência as nossas atitudes diariamente como Santo Agostinho o que que eu deixei de fazer hoje para que eu pudesse aliviar mais a minha alma a sentir mais leveza no meu espírito a ver um sorriso nos lábios do meu irmão é difícil ser puro de coração não é fácil não é fácil ser puro de coração mas não é difícil e não é improvável a nossa busca a nossa insistência como diz Huberto Holden no seu livro O Sermão da Montanha que vem todas as bem-aventuranças detalhadamente uma outra classe não basta ler o Evangelho não basta falar do Evangelho não basta pregar o Evangelho o importante é saborear o Evangelho porque quando saboreamos o Evangelho é como se estivéssemos saboreando um prato em que nós amamos se nós colocarmos através da gula da apetite aquele alimento para dentro para terminar rapidamente pelo prazer de ter comido e saboreado nós não saboreamos o prato nós apenas colocamos aquele alimento para dentro sem sentir o sabor a essência que nele vai o tempero que foi nele colocado a leveza do prato ou da massa quando nós saboreamos um prato nós temos que sentir tudo isso para que ele faça efeito e o satisfaça mesmo sendo numa pequena quantidade e saborear o Evangelho é a mesma coisa é deixar que o Evangelho ao adentrar o nosso coração fazer parte de nosso espírito e colocá-lo da alma para fora sentindo palavra por palavra letra por letra analisando a cada uma delas para transmitirmos aqueles que nos ouvem aqueles que nos escutam aqueles que estão à nossa presença seja num ambiente familiar seja num veículo público seja numa roda de amigos e até mesmo na empresa no trabalho ou no serviço a quem nós fazemos parte o cristão e o puro de coração não se amorrecem com nada pois sua alma está leve e livre e liberta e todo e qualquer julgo negativo em que o mundo tenha e que até então ele também o tinha ele não é maledicente ele sabe compreender aquele que está ao seu lado sabe quais são as dificuldades sabe tolerar aqueles que participam de sua vida procura através da palavra e da amizade levar o consome e esclarecer os defeitos nos amigos eu me lembro que quando vim para a Praia Grande nós fundamos após algum tempo eu a Marina o Braga a minha esposa mais um grupo de amigos fundamos a casa do amigo há 37 anos atrás e ainda se encontra hoje em plena atividade todas as quintas-feiras a partir das 19 horas e 30 minutos depois de algum tempo me surgiu a necessidade de eu sair a campo não ficar dentro de uma casa nos retiramos da casa e comecei a participar do movimento eu encontrei um bom companheiro chamava-se Pedro era um dirigente do centro espírita Allan Kardec ele ia me levar para trabalhar fazer parte mas eu me lembro que os outros diretores falaram não Pedrinho ele é obsediado nós não queremos ele aqui não e esse companheiro me lembro até hoje se ele é obsediado ele precisa de ajuda e eu vou ficar do lado dele eu comecei a crescer por aquelas palavras e ele permaneceu até o fim de sua existência portanto esse é ser puro de coração é deixar que as mazelas inferiores do mundo não tome conta em seu coração portanto nós que conhecemos a doutrina espírita pregamos o evangelho do Cristo somos reencarnacionistas queremos o reino dos céus vamos lutar para isso principalmente nós espíritas que clamamos aos quatro ventos eu sou espírita não estou eu sou espírita e vou adiante que Jesus nos abençoe e um beijo carinhoso no coração de cada um é tua Éder legal muito obrigado pela palestra obrigado a todos que estão acompanhando a gente vem acompanha os comentários aqui vai lendo um por um agradece o carinho de todos a gente vai agora passar para a segunda etapa em que vamos conversar com o Runei sobre o teatro de orelha antes de eu passar para essa parte com o Runei que vai estar falando com a gente aqui Edgar você achou que você ia colocar a Estela para fazer a prece de abertura ia se livrar da prece faz a de encerramento da parte da palestra para a gente ir para para a parte com o bate-papo com o Runei e fica a gente encerra a parte espírita do programa agora fica à vontade viu fazia a prece é uma parada assim ó vou chamar minha mulher pô mas vamos lá vamos então encerrar abençoado Jesus pelo teu evangelho seguimos adiante seguindo a estrada da vida mesmo que seja capengando caindo e levantando nos concedeste Senhor através das abenventuranças como podemos atingir o reino dos céus nos esforçamos para isso e vamos um dia chegar lá mas queremos agradecer a oportunidade abençoada e deste programa vir toda semana e poder esclarecer orientar e trazer novos companheiros através da doutrina espírita abençoe a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo a seus lares a nosso companheiro Éder nosso companheiro Rony abençoe-nos Senhor e nos dê força para terminarmos a estrada mesmo Senhor que esfarrapados mas podemos dizer que somos bem grato gratidão por te conhecer e por servir o teu evangelho graças a Deus graças a Deus amém obrigado